Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje trazendo a presença aí do grande Wendel Costa do canal Zcrypto BR, tá? Ele vai aí nos dar algumas informações muito importantes, tá? Acerca, por exemplo, quantos bitcoins têm perdidos aí, porque parece aí que tem uma grande quantidade de pessoas que perderam bitcoin e se essa quantia fosse aí, se reaparecesse no mercado, qual era o impacto que isso causaria? Quanto é que essa quantidade de bitcoins perdidos vale em dólares e em reais? Será que se o cara achasse ia ficar rico, tá? Vamos comentar também sobre mineração, se vale a pena minerar ou não, porque de vez em quando sempre tem essas dúvidas aqui no meu canal, sempre me perguntam, falam Rodrigo, será que vale a pena minerar? Será que não vale a pena minerar? E também vamos comentar sobre o CryptoTab, né? Aquela extensão onde você minera criptomoedas, principalmente bitcoin, ali no Google Chrome ou outro tipo de navegador que aceite esse tipo de extensão. Vamos falar também sobre algumas alterações aí na blockchain, porque disseram aí que a blockchain era inalterável, só que parece que isso aí não é muito verdade, tá? Vamos comentar sobre tudo isso, o conteúdo aqui tá muito imperdível, tá? Então eu garanto pra você que você não vai se arrepender, fica comigo até o finalzinho, beleza? Agora se apresente aí, Wendel. Opa pessoal, beleza? Obrigado Rodrigo pelo convite, tá? Meu nome é Wendel Costa, sou do canal Z Cripto Brasil, tenho o canal já desde 2014, sou apresentador, editor, faço tudo lá no canal praticamente, até o RH sou eu que faço. O meu canal é voltado pra tutoriais de masternodes, mineração, falo também sobre lançamentos de criptomoedas, plataformas e tudo mais. Agora galera, pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece o meu trabalho, parece que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, tá galera? E conteúdo muito relevante, aproveita também e dá like nesse vídeo que isso ajuda muito o canal e compartilha com o geral inteira. Se você também quiser participar do nosso canal e de ensinar se tá sendo temporariamente gratuito, o link vai tá aqui embaixo na descrição. Agora, Wendel, parece que Bitcoin perdido não é uma novidade, né cara? Porque desde que eu entrei aí em 2017 no ramo de criptomoedas, o canal aqui é recente, mas eu passo a estudar criptomoedas e passo a conhecer criptomoedas desde o dia 23 de outubro de 2016, cara. E desde aquela época eu sempre escuto a história de que as pessoas perdem criptomoedas ou por desplicência ou então por alguns problemas relacionados aí a armazenamento. Só que vamos falar somente de Bitcoin, esquecer outras criptomoedas. Só de Bitcoin, cara. Quantas criptomoedas têm perdidas, quantos bitcoins têm perdidos aí na rede? Bom, Rodrigo, segundo algumas pesquisas que eu andei fazendo, né, em 2017 tinham 3,8 milhões de bitcoins perdidos. Nossa, cara. Exatamente, isso em 2017. Agora em 2018 já tá dando um pouco mais de 4 milhões, né? Então, assim, é muito Bitcoin perdido, cara. Nossa, cara, quer dizer, quando você fala 4 milhões, né, galera, não é 4 milhões de reais nem de dólares, né? 4 milhões de bitcoins. Isso daí cerca, fazendo aqui uma conversão rápida, cerca ali de mais ou menos 32 bilhões de dólares, tá? Não é, não é, isso aí é uma fortuna de, acho que muitos bilionários não têm uma fortuna dessa. Então, se uma pessoa que achasse todos esses bitcoins não precisaria trabalhar aí, pro resto da geração, o filho dele não precisaria trabalhar e o neto dele também não precisaria trabalhar, né, cara? Viveria só de dividendos. Cara, 32 bilhões de dólares nem de reais, então o real tá batendo aí 4 reais, o dólar tá batendo 4 reais. Então, fazendo umas contas rápidas aqui, isso dá aí 128 bilhões de reais, cara. Isso aí é quase a fortuna do Eike Batista, quando o Eike Batista tava lá no auge. Mas, cara, você acha que, então, se alguém achasse toda essa quantia, que é muito improvável, tá? Existem casos específicos aí que algumas pessoas encontram, mas se uma ou então várias pessoas encontrassem toda essa quantia, você acha que qual seria o impacto aí no mercado de criptomoedas, no mercado de bitcoin? Você acha que isso levaria o preço lá pra baixo? Então, Rodrigo, eu acredito que sim, tá? Se uma pessoa achasse esse valor exorbitante, vamos supor que a pessoa achasse os 4 milhões de bitcoins perdidos, cara, e fosse despejar na rede, é lógico que o valor poderia cair. A não ser que ele colocasse aos pouquinhos e tal, mas se houvesse um despejo, sim, o valor ia cair muito, muito do bitcoin. Acredito que esse valor hoje que o bitcoin tem é justamente devido a essa escassez, essa falta de 4 bilhões de bitcoin. E isso aí se dá muito ao início do próprio bitcoin, né? Porque muitas pessoas mineravam bitcoin em 2010, 2011, até utilizando ainda o processador, porque ainda era possível fazer esse tipo de mineração. Eu mesmo cheguei a minerar um pouco mais de um bitcoin utilizando mineração por processador e eu mesmo deixei pra lá. Eu não tenho nenhum mais HD, nenhum computador, nem nada. Então, assim, imagine vários Wendels que fizeram a mesma coisa, né? Teve pessoas que perderam senha, dois fatores de exchange, perderam carteira, chave privada, pessoas que tinham computador, como o caso de uma mulher aqui no Brasil, que perdeu seus bitcoins porque o computador queimou. Então, assim, é complicado, bicho. É muito bitcoin perdido. Eu, particularmente Wendels, acredito que é muito mais de 4 milhões de bitcoins que estão perdidos por aí. É, cara, também acho. Mas você citou um caso dessa mulher aqui no Brasil que perdeu o computador, né? Você tem alguma estimativa de quanto ela tenha perdido aí? Cara, assim, agora, pra me lembrar de cabeça, não. Mas eu acredito que foi em torno de uns 3 ou 4 bitcoins por aí. Nossa, então quer dizer que se ela tivesse vendido na alta, poderia ter faturado aí cerca de... Se fosse 3 ou 4 bitcoins, cerca aí de quase 80 mil dólares, não é isso? Se você pegar ali o... Isso, se você pegar ali quando bateu o auge ali em dezembro de 2017. Nossa, cara, então eu acho que essa mulher deve estar chorando até hoje, né? Eu tava chorando em 2017 porque eu perdi. Eu perdi esse 1 bitcoin. Teve outros bitcoins que eu perdi, que eu abandonei, que eu fiz em falsity. Pô, falsity você tirava 0,1 bitcoin. Cara, os primeiros... Nossa, nossa. O primeiro falsity, cara, foi no início de 2010. Você ganhava 5 bitcoins a cada uma hora, bicho, de falsity. Então, assim, cara... Cara... É complicado. Ô, Endo, então nessas horas, cara, que a gente até... Que a ficção mire realidade. Já pensou se aquele filme de Volta pro Futuro... Se existisse aquela máquina do tempo, hein? Acho que eu pegaria um carro daquele pra ir em 2010 e só fazer essa falsity aí. Não ia fazer nada da vida. Só ficar nessa falsity aí. Ia passar uns anos aí e ia ficar milionário, cara. Com certeza, cara. Eu, poxa, eu fico pensando nisso direto, cara. Direto, direto, direto. Complicado. Não, mas se bem que talvez se a pessoa... Eu falo nessa possibilidade. Só que, voltando à questão dos bitcoins perdidos. Se a pessoa concentrasse toda essa quantia nas mãos, caso não perdesse esses bitcoins, o preço hoje poderia estar até menor. Porque aí teria mais bitcoins circulando no mercado, né? Sim, sim. Com certeza. Mas, de qualquer forma, a gente sairia ganhando de qualquer jeito. Mesmo que o preço estivesse pela metade do preço, se a pessoa tivesse uma grande quantia de bitcoins, ainda seria lucro. E, cara, agora me falou uma coisa. Você falou sobre a questão desse valor todo, se estivesse sendo despejado aí no mercado, P2P ou Exchange. Mas eu falo o seguinte. Vamos dizer que essa pessoa não despejasse, fizesse apenas uma transferência. A partir do momento que, ao meu ver, que houvesse a identificação pelos grupos aí de... Pelos grupos de monitoramento de baleia, em que esse grupo soubesse que tinha uma ou, sei lá, 10 pessoas que tivessem esse valor concentrado. Você acha que isso não poderia, pelo menos, ali de início, depois da notícia, provocar um choque no mercado? Cara, o preço cair um pouco? Sim, sim. Cairia. Até porque muita quantidade na mão de poucos nunca é bom. Você tem o exemplo da Ripple, que você tem poucas pessoas com um monopólio muito grande dessa criptomoeda, apesar dela ter valorizado bastante. Enfim, é uma moeda que eu, particularmente, não compro nem para teste, nem para fazer trade, porque ela vai contra os princípios das criptomoedas. Mas, assim, no caso do Bitcoin, daria, sim, realmente um impacto muito grande e não seria algo muito positivo. Ainda mais o Bitcoin, né? Na mão de poucos. Não seria legal. É, cara. O Bitcoin é que, ainda hoje, ainda carrega aí as criptomoedas nas costas. Mas, agora falando sobre a questão do... Falando sobre a questão de concentração em carteiras. Não sei se você chegou a ver a notícia, que a Ethereum, que é uma moeda aí que chegou até a valer mil dólares, que é uma moeda muito popular, uma moeda aí que está no top 5 aí, se eu não me engano, no top 3 aí do CoinMarketCap. Ela está ali, a maioria dos Eterneos está ali centralizadas em pouco mais de 350 carteiras, se eu não estiver enganado. Eu sei que é menos de 400. Então, cara, isso dá até um desânimo na gente que pleiteia aí por descentralização que a tecnologia das criptomoedas causa, né? Sim, sim, porque, é como eu te falei, uma concentração muito grande de criptomoedas na mão de poucos sempre oferece risco, né? Enfim, ainda mais agora que a Ethereum está para implementar a mineração POS, né? Aí é que vai ficar mais complicado. Você imagina que quem tem esse valor exorbitante em mineração POS vai estar sempre ganhando muito mais. Você pode explicar mais um pouco do POS para a galera que não tem muito conhecimento? Porque no meu canal também tem muita gente que é principiante, entendeu? E aí pode ficar meio que voando nisso. Então, a mineração POS é quando você deixa uma determinada quantidade de moedas na sua carteira e você deixa ela alocada na sua carteira para que ela possa gerar uma mineração numa rede. Ela ajuda para quem faz a mineração Proof of Work, que é a mineração por prova de trabalho, que é a utilização de equipamentos, né? Para ajudar na aceleração das confirmações. Só que para você ser recompensado, além de você deixar a carteira alocada, perdão, além de deixar os valores alocados na carteira, você deve permanecer com a carteira aberta para estar recebendo os seus ganhos e estar auxiliando nas confirmações dentro da rede blockchain de uma determinada criptomoeda. E, cara, falando em blockchain, você acabou de falar em blockchain, eu tinha informação de que a blockchain, por ser algo bem seguro, por ser algo que não era hackeável, era imutável. Você tinha essa informação. E não sei se você ficou sabendo que agora vai ser possível apagar alguns dados específicos do blockchain. Não sei se você está sabendo dessa. Sim, sim, eu estou sabendo. Então, agora o seguinte, para quem não está sabendo, é o seguinte, tá, galera? Vão ser permitidos apagar alguns trechos do blockchain, porque estão aí... Para quem não sabe, o blockchain é um tipo de livro caixa que são registradas ali as transferências com o bitcoin. Ou seja, você pode carregar um arquivo nela. O problema é o seguinte, que algumas pessoas estavam carregando arquivos maliciosos como o vírus, algumas pessoas estavam ali colocando imagens de pornografia infantil, como foi o caso aí recentemente. E por pleiteamento da justiça, esses dados teriam que ser aí retirados. Inclusive dados de nós já completos, né, de blocos já completos. E aí é o seguinte, pelo que eu vi na notícia ali, a princípio, tá, não é informação que ainda está a ser confirmada, mas a princípio seriam algumas pessoas que fariam essa confirmação. E para que, no caso, para que a rede não se quebrasse, porque para quem não sabe, a blockchain, caso sofra algum tipo de alteração não planejada, ela desvincula o bloco e continua a cadeia, né, de forma independente. Para que isso não ocorra, no caso, separar ali o joio do trigo, separar ali os dados maliciosos dos dados que não são maliciosos, o que acontece? Apenas algumas pessoas seriam credenciadas, né, a fazer ali aquela alteração e a confirmação, e no caso, aqueles dados ali que seriam necessários para a confirmação da transação do bloco ainda que estaria sendo ali minerado ou do bloco que já ocorreu, seria feito pela confirmação pela própria pessoa que apagou, no caso, a pessoa tem lá 30 dados, a pessoa apaga 7. E aí ele dá aquela confirmação como se aquele dado que foi excluído estivesse correto, sem que altere nada na rede, entendeu? Sem que provoque aí grandes alterações, mas eu queria saber de você, Wendell, o que você acha disso? Porque, no caso, antes se dizia que não tinha essa possibilidade de fazer alteração na blockchain, mas com essa possibilidade, se alguma pessoa aí, que no caso, tem pessoas credenciadas que vão fazer esse tipo de alteração, mas se esse negócio aí cai em mãos erradas e a blockchain poder ser hackeada, você acha que isso pode acontecer ou você acha que isso ainda está um pouco distante de ocorrer? Então, Rodrigo, eu acho que isso está um pouco distante de acontecer, até porque não são todos os algoritmos que você consegue fazer essa interceptação. Por exemplo, da Kryptonite, você não tem como reverter o que já foi colocado na blockchain dela, e nem descobrir a origem de quem colocou e de quem recebeu. São pouquíssimos algoritmos que têm essa possibilidade de você fazer alteração, porém somente os desenvolvedores é que têm essa capacidade de poder fazer essa alteração. Inclusive, existem alguns algoritmos em que você pode verificar saldo de carteiras das pessoas que possuem as carteiras dessa determinada criptomoeda que possuem esse determinado algoritmo. No caso, por exemplo, a Kekak, a Quark, a Chivan, são algoritmos em que você pode ter acesso à carteira dos usuários, mas você não consegue retirar os valores dessa carteira. Você só consegue ver os dados, tudo, do que está lá, dos valores, mas você não consegue retirar os valores. Mas isso também não é legal. E no caso, para se fazer somente essa verificação da quantia, só os desenvolvedores podem fazer isso? Isso, só eles que podem fazer isso. Até para poder haver um controle e também que possam verificar um possível ataque de 51%. Porque para se fazer um ataque de 51%, há vários fatores. Você deve ter uma determinada quantidade de criptomoedas, uma determinada quantidade de velocidade de hash power, você tem que ter uma boa fonte de energia, bem potente, para poder fazer isso. Mas é sempre bom que esses desenvolvedores fiquem de olho nesse possível tipo de ataque. Porém, você acaba tirando um pouco da privacidade de quem tem os seus valores alocados em suas carteiras. Mas essa questão de retirada de arquivos e tal em blockchain, somente os desenvolvedores é que podem fazer isso. Se não é qualquer outra equipe ou o próprio governo não tem essa possibilidade, nem conseguiria fazer isso. Entendi, cara. Pelo menos essa questão aí de governo não poder vigiar os bitcoins, os bitcoins ou outras criptomoedas, isso aí já dá um alívio para a gente. Bom, cara, agora falando sobre mineração. Seu canal é voltado à mineração, você já é um experiente minerador, desde lá os primórdios do bitcoin. Tem uma galera que volta e meia me pergunta aqui, mas Rodrigo, vale a pena minerar bitcoin? Teve até um cara que me mandou umas fotos, né? Depois, se eu conseguir aqui resgatar essas fotos, eu até vou colocar aqui na edição do vídeo e te mandar também, que ele fez aí, ele comprou painéis fotovoltaicos, painéis solares. Ele perguntou se poderia se fazer mineração com aqueles painéis. E no caso, tirando esse caso em específico, você acha que vale a pena minerar bitcoin no Brasil e em outros lugares do mundo? Porque tudo bem que o preço de equilíbrio ali, que é os 5 mil dólares, já teve abaixo disso, muitas empresas aí operaram em prejuízo. E no caso, como o preço agora subiu para cima dos 5 mil, né? Está batendo ali 7, 900, 8 mil dólares no período de gravação desse vídeo. Você acha que vale a pena minerar bitcoins? Então, bitcoin hoje, no Brasil, é praticamente impossível. Vai tudo por questão de valor de equipamento, você tem que importar o equipamento da China, fora o custo de alfandegário para poder retirar essa mercadoria, mas a eletricidade. Até porque você também, para minerar bitcoin usando uma ASIC, você precisa ter praticamente quase um transformador dentro de casa. Você não pode ter qualquer tipo de energia, tá? O painel solar não serviria para minerar bitcoin, tá? Poderia servir até para minerar uma ou outra criptomoeda que não exija tanto de energia elétrica. Por exemplo, como o algoritmo Lira 2Z. Para qualquer criptomoeda que tem Lira 2Z, ela não exige tanto da energia elétrica, tá? Minerar no Brasil, de um modo geral, entre outras criptomoedas vai muito da região onde você mora e tal. Mas, particularmente, eu acho que também não está viável por causa do custo de energia. Mesmo sistema. O custo das placas estão muito caras. Então, assim, tem dificuldade muito alta na maioria das criptomoedas. Estão com dificuldade muito alta. Muita gente minerando fora do Brasil. Isso faz com que a rede de uma criptomoeda fique muito pesada. Então, quando você vai minerar, você só vai estar recebendo sempre migalha, migalha, migalha. Às vezes, não consegue nem pagar a conta de energia. Então, no Brasil é quase que impossível. Mas tem umas ou outras pessoas que conseguem minerar, conseguem ainda tirar um lucro e tal. Mas são pessoas que têm um poder auto-acquisitivo muito alto. Eu, por exemplo, minero por amadorismo, não por ganhar dinheiro. Às vezes, até mais por teste, para gravação de vídeo também. Ou, quando lança uma criptomoeda, eu quero ver como é o desenvolvimento durante a mineração dela. Se tem alguma falha, algum bug e tal. Às vezes, é porque... O que acontece? Algumas criptomoedas são lançadas e, às vezes, pode acontecer qualquer tipo de problema numa rede e você pode sinalizar ao desenvolvedor dessa criptomoeda. Então, eu, basicamente, faço mineração por amadorismo. Não mais para ganhar dinheiro, porque o Brasil está inviável. E fora do Brasil ainda... E, no caso, você falou sobre a realidade brasileira. Mas, fora do Brasil, será que ainda tem espaço para mineração? Ou você acha que também não tem? Tem, tem sim. Por exemplo, quem mora no Paraguai, nosso vizinho, minera praticamente de graça. E o custo de energia é baixíssimo. A energia que vai para o Paraguai praticamente vem do Brasil. Mas, eles pagam centavos pelo consumo de energia por mês. Então, assim... Já houve casos que eu já ouvi falar que tem gente que, durante um mês, paga R$15, R$20 de energia. Então, assim... Nossa, cara. Então, vamos mudar para o Paraguai também. E usando a nossa energia. Então, assim... É fogo, né, cara? Mas, tem outros países, sim. A Argentina, por exemplo, você só paga a conta a cada três meses. De três em três meses, você paga a conta de luz. E é um valor irrisório, que não chega nem a R$50. São países que vale a pena fazer mineração. Passando aqui no campo de mineração, o que ele acha ali daquela mineração ali pelo navegador, né? No CryptoTab. O que você acha disso, cara? Porque o novo frenesia aí da galera, você acha que vale a pena? Eu, na minha opinião, acho que não vale a pena. Agora, eu queria saber de você, o que você acha sobre aquilo, cara? Aí, eu te refaço uma pergunta. O cara que está minerando pelo navegador, vai precisar investir algum Bitcoin para receber de volta? Se for, corre. Porque tem navegadores que fazem isso, tá? Tem o BitMiner, que, por exemplo, você consegue minerar pelo navegador. Só que, na hora de você resgatar os Bitcoins, você tem que pagar um plano. Aí, ele te passa lá cinco, seis planos. Aí, você tem que pagar para poder receber? É fria. Não. Eu tenho, assim, vídeos de mineração... Eu tenho vídeos de mineração, por exemplo, utilizando o navegador, em que o cara minera e vai recebendo. Como foi o caso da Nano, que, na verdade, você não minera Nano. Você, na verdade, está minerando o moneiro pelo navegador e você recebe em Nano. Tem a Nano, por exemplo, que o Felipe Jova, no canal dele, também explicou lá, se você utiliza a sua mineração pelo navegador, mas, na verdade, está usando o teu processador. É o que o Bitcoin fazia quando começou. Você, para minerar o Bitcoin utilizando o processador, você instalava um software que ficava ligado ao teu navegador ou uma extensão e ele utilizava o seu processador para fazer a mineração. Aí, sim, legal. Agora, você ter que minerar e depois ter que assinar um plano, ou ter que assinar um plano antes de começar a minerar, corre, você é furado. É, cara, isso aí lembra até um tipo de peça que existe lá no Egito, né? Que o faraó ficava ali depois que faleciam. Pois é, galera, tive o prazer aqui de ter a presença do Wendel Costa. Algum tipo de consideração final a você feita, Wendel? Então, Rodrigo, a consideração final que eu tenho a dar é obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado ao teu público que está nos assistindo aqui. Faço um convite a todos a conhecerem o meu canal. Provavelmente o Rodrigo vai estar deixando o link aí na descrição. Sim, com certeza. E qualquer dúvida, o pessoal pode me procurar nas redes sociais também que contém lá na descrição de alguns vídeos meus lá para a gente estar batendo um papo também. Outra coisa, tá, galera, falando sobre questões do canal do Wendel, vai estar aqui também na aba de canais recomendados, tá? Se você tiver algum tipo de curiosidade relacionado ao conteúdo, vamos lá. E eu até recomendo, tá, inclusive, o Wendel participa aí de uma live itinerante aí que envolve outros canais, que sempre tem, olha só, sempre tem conteúdo muito interessante, tá? Participei até recentemente de uma live aí, o papo foi muito divertido, a gente deu umas risadas aí. É algo ao mesmo tempo que é divertido, é algo que te agrega conhecimento, tá? Então, você não vai perder nada pelo controle, você só tem a ganhar seguindo o conteúdo do Wendel. Valeu? Então, por hoje é só, galera, e nos vemos na próxima.